Olá pessoal, bem-vindos! Esse vídeo aqui vai para os uniterianos, a galera que tá da Unita aí e que tem um sistema de bônus amigo da Unita que você pode estar indicando pessoas e recebendo desconto na sua mensalidade e elas recebem a matrícula grátis em vez de pagar R$ 49,90 elas pra matrícula em qualquer curso, não paga nada e quem indica vai receber um brinde da Unita e no caso foi meu irmão porque aqui no canal eu coloquei o código dele na descrição dos vídeos então dá uma olhadinha no vídeo que ele fez aqui recebendo esse brinde da Unita Olá, pensadores e pensadoras! Chegou o material da Unita aqui em casa hoje maravilha! Chegou alguns brindes aí, né? Acabou que nem avisaram que ia chegar pra mim mas chegou e eu vou abrir e mostrar pra vocês aqui agora algumas das coisas que a Unita faz pra que a gente continue trazendo novos amigos através desse programa, né? De adicionar amigos e espalhar conhecimento primeiro material, ó, show de bola deixa eu ver aqui direitinho olha só, mochila com alguns compartimentos, bem revestida muito bom, hein? apresentão da Unita maravilha, ó caderno todo personalizado bacana pra continuar meus estudos tem também, ó uma agenda muito bom, ó com algumas unidades da Unita uns prédios bonitos e tal muito bom material também, tá? mais alguma coisa aqui dentro da mochila cartões de divulgação do programa de adicionar amigos, olha lá embaixador ADD Amigos o meu RU aqui pra que eu possa trazer mais pessoas pra Unita espalhar o conhecimento muito bom, muito bom mostrei a mochila muito boa tem mais coisa aqui da caixa vamos olhar conferir aqui comigo mais uma mochila tá? mesmo material muito bom então foram duas mochilas que eles enviaram uma forma de agradecimento aí eu ter feito parte desse programa legal bacana nessa outra mochila mais um caderno semelhante ó minha filha falando no vídeo aí e aqui uma agenda ó bacana também mesmo agenda então tá aí a Unita me presenteando com brindes muito legais ó a canetinha da Unita com brindes muito legais gostei muito valeu brigadão Unita tamo junto então eu queria aqui agradecer pra Unita ter no presente que foi enviado pro meu irmão pois os códigos usados eram o meu dele né mas ele tá vindo pra aqui pro Espírito Santo ele mora na Bahia eu moro no Espírito Santo ele vai trazer uma das mochilas pra mim se vocês quiserem eu posso mostrar aqui numa próxima live quando eu receber no canal o material de novo né achei bem legal a iniciativa da Unita também de não somente dar o desconto mas incentivar quem tá fazendo as indicações a fazer e você claro quem ajuda na Unita é muito simples gente se você conhece alguém que deseja fazer um curso de graduação de pós e não sabe onde você pode indicar a Unita e você dá o seu código de aluno lá o URL que você usa pra fazer o login no Unilitas por exemplo e a pessoa quando ela for fazer a inscrição ela informa esse código porque ele foi indicado por você no caso daí você recebe um desconto de 50 reais numa mensalidade e ele não precisa não precisa pagar a taxa ou tem um desconto de 50 reais na matrícula tá ok galera espero que esse vídeo aí vocês tenham gostado que isso aí incide vocês também a indicar e claro se você gostou não deixe de compartilhar não deixe de curtir não deixe de se inscrever no canal e assistir os outros vídeos tanto sobre o bônus da Unita aqui da Unita no canal né ou nos outros da Unita se você quer conhecer melhor a Unita tá ok muito obrigado por a gente por te ver no próximo vídeo tchau tchau